MÚSICA Vivo mascarado, apresenta ser honrado Mas não basta de um lobo disfarçado Esconde as aparências, disfarça as evidências De um crime, de um sangue derramado MÚSICA Vivo no meio, porra é banho, se mistura e imagina sempre um plano Cuidado meu irmão, preste muita atenção Loubo, na pele de cordeiro Vive na igreja, mas só pensa em dinheiro Loubo, na pele de cordeiro Engana todo mundo, devora por inteiro É na fragilidade, uma facilidade De espalhar a discórdia e a maldade Vivo enganado, não passa de um escravo Não conhece o amor e a verdade Vigiai como Jesus ensinou Perdeu o sacrifício, ele já pagou Cuidado meu irmão, preste muita atenção Loubo, na pele de cordeiro Vive na igreja, mas só pensa em dinheiro Loubo, na pele de cordeiro Engana todo mundo, devora por inteiro Loubo, na pele de cordeiro Vive na igreja, mas só pensa em dinheiro Loubo, na pele de cordeiro Engana todo mundo, devora por inteiro Guardaibos dos falsos profetas Que vê a morte espaçada em ovelhas Mas interiormente são loucos demoradores Loubo, na pele de cordeiro Loubo, na pele de cordeiro Vive na igreja, mas só pensa em dinheiro Loubo, na pele de cordeiro Engana todo mundo, devora por inteiro Loubo, loubo, loubo Devora por inteiro Loubo, na pele de cordeiro 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 Loubo, na pele de cordeiro